Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdias Eu quero ver, quero ver Se é pra fazer verso, não releve Hoje eu mato o cosplay do Fines e Ferb Só pra você pegar como eu te mato Dentro da batalha, meu mano, agora eu te maltrato Porque você é um moleque Eu mostro a raiz que eu sei rimar dentro do bubep Porque você vê que você não é classe Eu solto a raiz que você vai pensar que é 90 esse Seu trouxa, por isso que você não pega Eu boto na sua cara, você não dispara Sua rima é de raia, tu Você tá cantando, cabelo grande, eu mando bem Seu cabelo é grande, mas as rimas também não é Tio, vou te quebrando com fé E você tá ligado, meu mano, que na rima Você é um Zé Mané Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, eu sou o cosplay, mas não cê tá à toa Eu sou o cosplay, cê não cosplay, você é o Kiko em pessoa Aê, hoje você apanhou, cê tá ligado Na base você não encaixou Eu não entendi, você é um astronauta Já que o nível é baixo, pelo menos a voz dele é alta Porque o cara só sabe gritar Mas na hora da rima cê não tem ideia pra passar Demorou, essa que é a pegada Não mandou referência, cê não percebeu que sem elas você não é nada Seu round, não foi nada efetivo Esse daqui é o freestyle, esse que é meu motivo E cê não cola na vila que nem o Kiko, é um tiro Mas essa rima é mais vazia que o público da vila, Belmiro Aê, eu sou o Santista, rapaz, me respeita a porra Aê, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do LC Barulho pras rimas do Nelson Lelci 1 a 0, Lelci recomeça Eu quero ver, quero ver Sander É isso aí, irmã rara, que só tem as rimas comuns Hoje eu bato na sua cara Eu te chamo de só mais um Falei que só voz é alta ao contrário da sua moral Tanto na patente de rima Pessoa, cê manda mal, meio sem ideia para ataque Mas calma aí que eu faço na hora meu Você é vila, Belmiro, eu sou capinol em Santiago Bernabéu Minha rima bem avançada Nossa, agora cê perdeu Eu tenho uma travada, eu sei que é normal Isso já aconteceu Demorou, faroné, moleque O cara cabelo descolorido quer falar que ele é a raiz do rap Demorou Agora não torto Eu sou a raiz do rap Eu sou a serra elétrica que te corto Você não entendeu? Fica puto Eu também sou a raiz, mas eu tô sabendo aproveitar os frutos A minha voz é alta, eu mando bem A minha voz é alta, só que o seu ego também Porque a rima, ela é improvisada Cê não é palmeira, mas o ego dá uma baixada Se o resto eu te quebro, eu colo na baixada Suave o bagulho pesado que é só fazer na improvisada É tipo a vila Belmiro, cê não compreende Só que só os dinossauros do rap que me entende Por isso cê não pega Assim, amiguinho, eu não sou o Nelzinho Que só tem os fãzinhos Cê tá ligado que você não é rap Apanha na rua e depois os cara te defendem na internet Cê é louco A galera pediu terceiro round Tire pro par, família Porra, ficou cedo agora É terceiro round, caralho Que porra é essa, tio? Cê tá entendendo? Quem que vai começar? Quem vai começar? Nelzinho, começa! Demorou, demorou, demorou Aê, demorou, cê quer falar de campo, cê já era Eu te ganho na zona oeste ou ali no Itaquera Porque você é ruim, você não é cabra da peixe Te bato na batalha da aldeia e também não dá leste Só que nessa fita você que dá bala Cola no dente da leste que eu te mostro que é rima de trem bala Seu trouxa, cê tá ligado? Eu rimo com amor Represento os caras do trem, também os cobrador Eu sou a bala, vai se fuder Pra cima ele tá meio dropado Será que era LSD? Agora eu entendi Cê pode ser a bala Eu sou aquele que com a rima te abala Pode ser o doce, cê é cuzão Suave, eu te ganho até no dia Te cosme da minhão Seu trouxa, porque cê não pega a bala Tava infectado, eu te quebro fazendo sua boa leva Você quer falar de doce, tudo bem? Você é um horror Hoje eu sou doce e veneno Me chama de seu terror Se você não entendeu Cê foi aterrorizado Cê pode assumir que hoje cê foi espancado Você é doce e veneno, pelo amor Você não é old Você é doce e veneno Só se for o som do postagote Porque você não pega a rima, cê não herda Eu te mato e te chuto lá pra pincar de pedra Eu vou criticar o Costa, esse vacilão Só porque os cara tá no topo E o LC não, tudo bem A ideia rara Eu não critico Eu só ouço os outros caras Tem o topo, só que cê não é capacho Eu não posso tá no topo Eu fortaleço porque eu tô de baixo Cê tá ligado, cê não manda rima Só que quem fortalece Quem tá no topo não é quem tá lá em cima Rapaz do céu, mano Vamos pra essa batalha A coisa ficou séria Vamos botar pra um só familiar Vamos gritar pra aquele que você achou que faz Faz punchline na fita, mano Entendeu, véio? Entendeu Então vai Barulho para as rimas do L... Que começou? Barulho para as rimas do Neuzinho Barulho para as rimas do LC Leozinho LC Leozinho, próxima fase, família Leozinho tá na final